Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros A bem dizer, sou ponciano de azeredo furtado Coronel de patente, do que tem faço alarde Herdei do meu avô Simeão, terras de muita medida Gado do mais gordo e pasto do mais fino Leio no corrente da vista e até os latins Arranhei em tempos verdes de infância Digo, modesta de lado, que já discuti E joguei no assoalho do foro mais de um doutor formado Mas disso não faço glória Pois sou sujeito lavado de vaidade Mimoso no trato e de palavra educada Só de uma regalia Não abri mão nesses anos todos de pasto e vento A de falar alto Sem freio nos dentes Sem medir consideração Seja em compartimento do governo Seja em sala de desbargador E foi nas terras do Sobradinho No debaixo do capotão do meu avô Que passei usando de pequenice E pai e mãe perdi no gosto do primeiro leite Sendo eu desabusado de boca Lá no inverno dos antigos Meu avô Simeão coçou a cabeça E estipulou que o neto devia ser doutor de lei Então o combinado Era de aprender as letras Na escola dos frades Que ficava nos apipucos No Recife E por esse tempo Ficaria na casa de uma parente afastada Para aprimorar Tais inclinações de nascença Morava ela Bem perto da escola dos frades Foi quando caí Nas garras da prima Sem azerido Parente encalhada Na prateleira Uma vez que casamento não achou Por ser magricela e devota Morava ela Em nação de chuva Um oco de coruja Chamado de sossego Onde só dava presença A alma penada E anos Passaria ali no bem bom De chácara de fruteira E casa varandada Era a prima da devoção dos oratórios E eu na vadiagem Com o engano Que esmerava no aprendizado das letras E o que menos eu fazia Era aparecer na escola dos frades Passava a semana Envelhar a carinha de pular muro Atrás dos papacapim e sabiá O avô Simeão Enterrado no sem fim do sertão Não podia acompanhar As capetares do neto De mês em mês Assim mesmo Na época das águas O velho é que pisava A calçada dos apipuco Sem tirar a espora Vinha saber dos meus adiantamentos Nos ensinos dos padres Eu Já sabido Mostrava a Simeão As obrigações de leitura Ele Já quebrado da vista Balangava a cabeça E dizia folheando a livrarada É muita instrução Muita instrução mesmo Falava ele Pensando bem Que eu estudava aquilo tudo Meu primeiro encontro Com Satanás peludo Foi justamente nesse tempo Eu já tinha ouvido falar De lobisomem Mas pra mim Aquilo tudo Era invencionice De gente da roça Coisa De bem longe Daquela casa De apipuco Até que meus caminhos Tava prestes a se cruzar Com um dos lobisomem E ali mesmo No Recife Andava eu Na flor da mocidade Rapazote Dos tempos De correr atrás de passarinho Já tinha deixado pra trás De letra Eu nem queria sentir o cheiro O trabalho que Ponciano Mais apreciava Era o andar na poeira De um bom rabo de saia Serviço que até hoje É de minha especial inclinação Assim Por causa de um par de tranças De uma tal Dona Branca dos Anjos Criada e amamentada Em apipucos Foi que eu fui me engatar Era preciso ter tutano E preparo de coragem Pra pisar na chácara Do capitão Zecanto Carvalho Homem viúvo E pai da moça Um amigo meu De vadiagem Garantiu Que só pela graça De nosso senhor Jesus Cristo Eu voltava vivo de lá Pelas prendas E esmerada guarnição Traseira da menina Branca dos Anjos Eu não queria desistir Decidi Procurar a moça Do meu bem querer No tarde da noite A beleza dela Morava em casa Varandada Com pé de caju Que ainda hoje Tantos anos passados E rolado Remexe minhas lembranças Pulei o muro Da casa da donzela Com toda experiência De ano de passarinhada E já tava eu Nas terras Do capitão Zecando Tentava eu adivinhar Qual da janela Da casa Era que pela manhã O sol iluminava As belezas De dona Branca dos Anjos Mas foi eu pisar Num terreiro Pra ouvir Aquela gritaria Dos diabos Era a voz Do capitão Zecando Mandando correr Que ele ia atirar E a gritaria Vinha bem do outro lado Da casa Na hora Me perguntei Como o homem Tinha descoberto Aquele meu atrevimento De rapazote apaixonado Mas pra minha surpresa Eu vi Quando um vulto negro Passou correndo Indo se afundar Na escuridão Da mata ao redor Foi quando veio O primeiro tiro De dentro da casa Na direção Daquele fugitivo O homem atirou Mais duas vezes Na mesma direção Percebi Que a gritaria Do capitão Não era direcionada A mim E fiquei me perguntando Se a menina Branca dos Anjos Teria outro pretendente Escondido Eu estava escondido Eu fiquei E vi Quando o capitão Zecando Saiu de arma em mãos Olhando Bem na direção Da mata Pra onde aquele Vulto negro Tinha corrido Eu logo Vi aquela Belezura de moça Era a minha amada Que surgia atrás do pai Com cara de assustada Depois de alguns minutos De tudo em silêncio O capitão Deu mais um disparo E entrou em casa Com seu tesouro de moça Andei pelo escuro Da mata Querendo descobrir Quem era o afoito Que também tinha invadido As terras do capitão Em busca Do coração Da minha amada Logo na escuridão À frente Eu vi uma respiração Resfolegada Ali Estava aquele motivo Do capitão Sair tão enfurecido De dentro de casa Quem tá aí? Diga quem é? Perguntei Ainda sem ver a cara Daquele petulante Que em noite tardia Invadia os arredores Da morada Da minha paixão Mas de lá Só veio a mesma Respiração De asmático De antes Diga seu nome Que eu desafio A um duelo Pelo amor de branca Dos anjos Gritei eu Já irritado Com aquela falta De resposta Como seu pavio curto Avancei na direção De quem estava ali E o que eu vi Foi um vulto Protegido Pelas sombras da noite Mas o que estava ali Tinha mais forma de bicho Do que de gente Aquela visão Me arrepiou Dos pés à cabeça Como nunca é bom Deixar a assombração pensar Sabedor disso Fiz nova pergunta O que você quer aqui? Mas de novo Nenhuma resposta Veio de lá Se não aquela Respiração cansada Aí eu vi O que era Que estava ali escondido Era um lobisomem Até os olhos de fogo Eu pude ver Sem experiência Para esse tipo de guerra Eu dei foi um passo Para trás Aí veio aquela risada Dos capeta E o bicho Que estava ali escondido Num pulo só Saltou sobre o muro Já caindo Do outro lado de fora Das terras do capitão Corri na direção contrária E com muito esforço E ajudado pelo medo Eu saí Pulando o muro Com tudo E desabalado a carreira A prima Sinha Azeredo Nem deu Por minha falta Na casa E nem o viu Quando cheguei Pondo os bofos Para fora Já em casa Eu nem dei O lobisomem Por problema Tão grande Era o meu amor Pela moça de apipucos Vou roubar Dona Branca dos Anjos No mês que vem Quando for mais tempo De lua Prometi Mas depois Depois desse acontecido Foi o pai de Dona Branca Ligeirinho esconder a moça No fundo do sertão restinguento Em dois dias A casa do capitão Zecando Não tinha mais debaixo do seu teto Aquela beleza de moça Ficou abandonada Capitão Zecando Tinha levado a moça Para algum interior do nordeste Para bem distante dali Nas noites que se seguiram a essa tragédia Por desgraça Decidi passar pela frente Das terras de Dona Branca dos Anjos Os cajueiro Liberaram foi tudo Que é cheiro de caju Sabia eu Que não tinha mais trança de moça No de trás daquelas paredes E que também Olho meu Já podia dizer adeus Para sempre Ao andar de cobra Daquela menina De coração caído Deliberei Batei em retirada E por meses Não pude sentir o cheiro de caju Que logo a moça das tranças Pulava inteirinha Dentro do meu peito No lobisomem Só ficou a fama De ter espantado o capitão e a filha Para o interior do estado Mas logo Aquele desgraçado peludo Ia atravessar o meu caminho de novo E aí E aí E aí E aí